Música Os mandados foram cumpridos entre 5 e 8 horas da manhã Os 16 acusados foram presos em casa e levados à sede da Polícia Federal A maioria, empresários do segmento de compra e venda de imóveis em Aracaju Há também leiloeiros entre os presos Eles estão respondendo pelos crimes de fraude à licitação, corrupção de leiloeiros e quadrilha Estão aqui respondendo, estão sendo ouvidos pelos delegados responsáveis E serem encaminhados posteriormente ao presídio estadual A investigação da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público durou um ano e meio Aponta fraudes em leilões judiciais de imóveis e veículos Principalmente da Justiça Federal e do TRT em Sergipe Os lotes envolvidos passam do montante de 35 milhões de reais Um bem que foi avaliado o preço mínimo em 5 milhões A quadrilha chegou a oferecer 1 milhão para um licitante não entrar no leilão Para não elevar o preço daquele bem E para que ela pudesse arrecadar pelos 5 milhões que era o valor menor Então quer dizer, se ela dava 1 milhão ainda de propina para que alguém não participasse Esse bem chegaria a um valor muito maior do que isso A operação Arremate foi desenvolvida por 90 policiais federais de Sergipe, Alagoas e Bahia